Abertura Da escuridão, pra luta contra o crime Com as trevas me assimilei Os bandidos me temem, porque eu sou a lei De uma infância feliz, o que me resta é um esboço Pois tudo mudaria após cair naquele poço Com medo dos morcegos no escuro O medo que seria minha marca no futuro Mas algo bem pior foi um tormento em minha mente O dia em que meus pais foram mortos na minha frente Cresci com esse trauma na infância Não sabia a diferença entre justiça e vingança Mas na liga das sombras enfrentei o meu pavor O que me dava medo agora usa o meu favor De volta como símbolo, a justiça prevalece O crime se apavora quando Batman aparece Como justiceiro, guardião de cota sou O homem morcego, não tenho medo, Superman I'm Batman, Batman, I'm Batman Como justiceiro, guardião de cota sou O homem morcego, não tenho medo, Superman I'm Batman, Batman, I'm Batman Livrei a cidade do crime e corrupção Agora tenho tempo como meu maior vilão O peso da idade me deixou ultrapassado Pouco a pouco Batman foi esquecido no passado Mas novamente uma ameaça se levanta Um ser que é capaz de destruir a raça humana Superman, você se diz herói Travando suas batalhas sem se importar com aquilo que destrói Não use a desculpa das pessoas que foram salvas A questão são todas as que morreram por sua causa Na lei, todo assassino o seu crime assume Você não é diferente pra poder ficar impune Ver gente morrendo deu revolta Esse sentimento trouxe o Batman de volta Mesmo que seja um Deus, eu não vou recuar Então me diga, você sangra? Pois hoje vai sangrar Como justiceiro, guardião de cota sou O homem morcego Não tenho medo, Superman I'm Batman Como justiceiro, guardião de cota sou O homem morcego Não tenho medo, Superman I'm Batman Dia versus noite É, ouve aí Revenção